Lula conseguiu polarizar o Brasil, depois ele conseguiu espalhar ódio, porque foi isso que ele fez com a polarização, que é dele sim. Como é que é? De acordo com essa bolsonarista, a culpa da polarização no Brasil é do presidente Lula. Mas o que eu acho mesmo é que ela esqueceu de tomar o rivotrio. Assista! E o pior é o ódio que essa gente vai espalhando pelo Brasil, porque quando a gente lê as redes sociais e os comentários de um bando de militante que não sabe nem bem por que está repetindo aquilo, mas dizendo força a Xandão, mais gado na cadeia, é isso aí mesmo, prisão perpétua, mó... E daí para coisas piores, a gente vê que o tecido social está deteriorado. Lula conseguiu polarizar o Brasil, depois ele conseguiu espalhar ódio, porque foi isso que ele fez com a polarização, que é dele sim, lá de 2003, lá do início do governo dele, um... Foi quando ele começou a colocar quem voa de avião contra quem não voa. Gente, pelo amor de Deus, né? Os que voam de avião não querem os que não voam dentro do avião. Umas barbaridades sem fim. É empregado contra o patrão, a eterna dicotomia do marxismo, quem lucra e quem é explorado. O mundo não é assim, só na cabeça desses comunistas que é assim. Não vai trabalhar não, vagabundo? Você vive de quê, desgraça? Se gostou da informação, me segue, multiplicando no coração e, se possível, faz um comentário. Ficarei muito agradecida. Ficarei muito obrigado. Obrigado.